Pai Rico, Pai Pobre é uma história verdadeira que trata de dois pais que conversam com seus filhos sobre o tema do dinheiro. Meu pai rico era o pai do meu melhor amigo e era um homem muito rico. Já meu pai real, a quem chamo de pai pobre, era um funcionário do governo bem remunerado. Ele ganhava um salário e cheques altos, muito mais do que meu pai rico. Ele sempre me dizia, meu filho, vá para a escola, obtenha boas notas, consiga um bom emprego seguro e trabalhe muito duro. Por outro lado, meu pai rico dizia, essa é uma boa ideia se você quiser trabalhar duro pelo resto da sua vida. Mas se você quer ficar rico, você precisa aprender a fazer o dinheiro trabalhar duro para você. E você também precisa aprender a criar negócios, não seja a pessoa que procura emprego, mas sim a pessoa que oferece empregos. A história trata do que meu pai rico me ensinou em comparação ao que meu pai pobre podia me ensinar. Uma das frases favoritas do meu pai pobre quando eu pedia algo era, eu não posso pagar. Em contrapartida, meu pai rico dizia, se você diz que não pode pagar, isso se torna uma realidade. Meu pai rico dizia para, em vez de dizer que não pode pagar, perguntar, como posso pagar? Ele dizia que ao dizer como posso pagar, sua mente se abre para a possibilidade e seu cérebro começa a trabalhar. E essa é a ferramenta mais útil que você tem, seu cérebro. Mas se você diz, não posso pagar, então sua mente se fecha e não fará nada para encontrar uma solução. Quando você é jovem e tem dois pais, você precisa escolher a quem ouvir. Foi uma decisão difícil para mim, pois eu queria os dois. Ambos eram grandes homens. Você deseja se libertar das preocupações financeiras e ter controle total sobre sua vida? Quer viver de acordo com seus próprios termos, sem a necessidade de um emprego convencional? Não procure mais. Nosso programa exclusivo de educação financeira irá guiá-lo rumo à independência financeira que tanto almeja. Aprenda as estratégias comprovadas e os segredos dos mais bem-sucedidos no mundo das finanças. Nossos especialistas compartilharão conhecimentos valiosos sobre investimentos inteligentes, geração de renda passiva e criação de ativos duradouros. Você aprenderá a tomar as melhores decisões financeiras e a construir um futuro financeiro sólido. Não perca a oportunidade de transformar sua vida financeira. Junte-se a nós e seja parte de uma comunidade vibrante de indivíduos comprometidos com a busca da liberdade financeira. Chegou a hora de tomar o controle do seu destino. Clique no link abaixo e comece sua jornada rumo à independência financeira agora mesmo. Outra coisa que meu pai rico me ensinou foi como lidar bem com o dinheiro e como me tornar um dono de negócio ou um investidor. Ele tinha uma mentalidade diferente em relação ao dinheiro. Meu pai real dizia que não se importava com o dinheiro, que ele não era tão importante. Enquanto meu outro pai sempre me dizia, o dinheiro é poder, você precisa respeitá-lo e tratá-lo adequadamente. Há muitas ideias diferentes sobre o tema do dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu nunca serei rico. E isso se torna uma profecia que se autorrealiza. O dinheiro é apenas uma ideia, mas é uma ideia extremamente poderosa. A razão é que o dinheiro é um assunto muito complexo. Meu pai real sempre me dizia, nossa casa é um ativo, é nosso maior investimento. Mas meu pai rico dizia que se você pensa que sua casa é um ativo e seu maior investimento, você terá grandes problemas. Meu pai pobre era um homem de classe média. Ele era muito inteligente, mas tinha uma mentalidade de pessoa pobre. Meu pai rico me disse, quando eu tinha 18 anos, que existem dois tipos de problemas. A falta de dinheiro e o excesso de dinheiro. Qual você prefere? Foi quando eu tomei a decisão óbvia e disse, eu quero ter o problema do dinheiro sobrando. Quero ter esse problema. O ponto que quero deixar claro é que todas as manhãs, quando eu acordo, tomo a mesma decisão. Escolho ser pobre ou escolho ser rico? Todos nós temos essa escolha. Precisamos tomar essa decisão. Quando as pessoas me perguntam, como posso ganhar mais dinheiro? Eu respondo, bem, primeiro mude sua forma de pensar sobre o dinheiro. E essa é a boa notícia. É tudo o que você precisa fazer. É o que você acredita. Eu tive que monitorar minhas ideias. Tive que pensar no que estava dizendo e escolher cuidadosamente as ideias que tinha em minha mente. Como todos sabemos, não aprendemos praticamente nada sobre dinheiro na escola. Então, o que aprendemos sobre dinheiro é o que nos ensinam nossos pais. Vou compartilhar algumas ideias, reflexões e muitas informações que serão muito úteis em sua vida. Outra coisa que aprendi com meu pai rico é que o dinheiro não te torna rico. Isso porque meu pai pobre ganhava mais dinheiro do que meu pai rico. Então, eu acho que um dos maiores erros é pensar que se eu ganhar a loteria, então eu serei rico. Ou se eu for a Las Vegas e apostar, e se eu tiver sorte, então naquele dia eu me tornarei rico. Mas isso não tem nada a ver. O dinheiro é uma ferramenta muito poderosa. E se você usar bem, você será mais rico. Mas se você usar mal, você será mais pobre. Então, uma das coisas que meu pai pobre me dizia, que se ele conseguisse um aumento, isso resolveria seus problemas financeiros. O problema era que cada vez que ele conseguia seu aumento, ele tinha maiores dívidas. Então, quanto mais dinheiro eu ganhava, mais pobre ele se tornava. E isso faz sentido para muitas pessoas. Enquanto que meu outro pai sempre me dizia, o que te faz rico ou pobre, é como você enfrenta ou maneja o problema. E o que a maioria faz, é guardar o dinheiro que sobra ou falta. E isso se torna em seus pensamentos. Pensamos que o dinheiro é escasso, que é difícil de encontrar ou até mesmo de ganhar. E há um ditado muito popular, que diz que para se tornar rico, você deve cortar suas cartas de crédito. Que você deve viver abaixo de suas possibilidades. E essa é a mentalidade das pessoas pobres. Se quiser, você pode procurar sua segurança no trabalho. Você pode jogar pelo seguro. Você pode começar a gastar ou investir a longo prazo. Tudo está na sua mente e é sua crença. Muitos de nós não estamos na mesma profissão, mas seguimos o mesmo caminho. E a maioria de nós não veio de famílias ricas. Você deve pensar a longo prazo. Você deve comprar, investir. E essa é a maneira de pensar de uma pessoa rica. Pense na forma como você pode mudar sua vida. Faça algumas mudanças. Escolha ser pobre ou escolha ser rico. E todos temos essa escolha. Devemos tomar essa decisão. A terceira coisa que meu pai me ensinou é que há duas classes de problemas. A primeira é não ter dinheiro suficiente. E a segunda é ter muito dinheiro. E ambos são um problema. E o que eu digo às pessoas é como eu penso. Eu sou o único que tem problemas de dinheiro. A realidade é que todos têm problemas. Cada empresa tem problemas de dinheiro. Então, sabendo dessas três coisas diferentes, eu podia começar a pensar de forma diferente. Quem não administra seu dinheiro sempre trabalhará para quem sim o faz. Dave Ramsey. Não se trata de quanto dinheiro ganhas, mas quanto te resta, o quão duro trabalha para ti e por quantas gerações te restará. A gente pobre pensa que tudo gira em torno dos ingressos. Acredita que tem que ganhar uma grande fortuna para ser rico. Tudo começa administrando seu dinheiro da forma adequada. Se o fazes bem, podes chegar a ser financeiramente livre com uns ingressos relativamente pequenos. Se o administras mal, não podes chegar a ser financeiramente livre, nem mesmo com uns ingressos enormes. Há tantos profissionais com ingressos elevados, médicos, advogados, esportistas e até mesmo contábeis que estão basicamente arruinados. Porque não se trata apenas do que entra, o importante é o que fazes com o que entra. Lee Caching. Quando se trata de transformar seu salário em uma fortuna, não há melhor mestre para ensiná-lo que Lee Caching. Apodado na Ásia como o Superman dos Negócios, este empresário que passou de trabalhar 16 horas ao dia em uma fábrica de plásticos com apenas 15 anos, a dirigir uma das empresas mais grandes que cotizam na Bolsa de Hong Kong, e com uma fortuna que este ano, a 100 de 36 milhões de dólares, atribuiu seu sucesso ao saber administrar seu salário desde que era muito pouco. Te vamos apresentar o sistema de administração que este magnate recomenda para aqueles aspirantes a milionários. Além disso, seis conselhos adicionais para ter a mentalidade adequada para ser rico, este grande empresário professa. Tome nota, fique até o final e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. Não importa o quanto ganhas, sempre divida seu salário em cinco fundos. Primeiro fundo, gastos básicos. Quanto destina a seus gastos básicos? Segundo o Likaxing, quando está começando, o ideal é destinar 30% do que ganha às suas necessidades básicas. É consciente de que isso pode ser muito pouco para alguns, mas aconselha que faça o caso omisso à dúvida, já que no futuro tudo dará frutos. Com este fundo, deve ser muito criativo para reduzir seus gastos em viver, aproveitando melhor os alimentos que compras e encontrando promoções e ofertas que te permitam menos gastos mensais. Segundo fundo, vida social. Este milionário considera que uma das chaves do sucesso na vida consiste em se envolver com pessoas sucessivas, das quais você pode aprender. Não é só uma questão de cuidar da vida pessoal, mas que, segundo seu critério, repercutem no sucesso nas finanças. Seu conselho é dedicar 20% do salário em ampliar o círculo, convidando amigos para comer ou IR visitá-los. Não se trata de que descuide seus seres queridos, mesmo que não tenham sucesso, mas tente ir mais longe e encontrar pessoas que te permitam compreender de perto como alcançar resultados reais. Terceiro fundo, aprendizado constante. O problema de viver ao dia é que muitas vezes sobrevivemos pagando faturas e não apostamos por um futuro melhor. Uma das chaves para poder crescer é o aprendizado. A formação regulada ou não regulada que te aporte novos conhecimentos e ferramentas para a vida. Lee Cachin recomenda comprar livros todos os meses e também investir em cursos de formação. E para isso, recomenda destinar 15% de todo o seu salário. Quarto fundo, viajar para o estrangeiro. Não se trata de grandes viagens a hotéis de cinco estrelas, mas de experiências ricas em diferentes lugares e com pessoas de muito estilo e cultura. Viajar uma ou duas vezes ao ano pode te ajudar a abrir a mente, ampliar perspectivas e desconectar da rotina. Tudo isso te permite aumentar a criatividade para alcançar seu sucesso profissional e vital. E para fazer isso, este magnate recomenda destinar 10% de tudo o que ganhas. E o quinto fundo é a inversão. Lee Cachin conseguiu ser o homem mais rico da Ásia graças a essa mentalidade ganadora desde o início. Apostou por sua riqueza antes de que acontecesse. E por isso, todos os meses, dedica desde há muitos anos 25% do que ingressa a investir para fazer crescer sua capital. Algumas pessoas administram mal seu dinheiro ou evitam diretamente o tema monetário. Há muitas pessoas que não gostam de administrar seu dinheiro porque, em primeiro lugar, dizem que fazê-lo restringe sua liberdade. E, em segundo lugar, afirmam que não tem dinheiro suficiente para administrar. Em relação à primeira desculpa, administrar o dinheiro não restringe sua liberdade. Pelo contrário, aumenta a... Administrar seu dinheiro permite que você crie liberdade econômica para que não precise mais trabalhar. Em relação àqueles que estão dizendo neste momento, não tenho dinheiro suficiente para administrar, estão olhando de uma perspectiva incorreta. Mais do que dizer, quando me sobra dinheiro, começo a administrar. A realidade é que quando você começa a administrar, sobrará dinheiro. Você deve começar a cultivar uma mentalidade que ajude a obter melhores resultados financeiros. A forma como você foi programado não está dando bons resultados. Para isso, Lika Xing tem alguns conselhos que serão muito úteis. O primeiro que você deve fazer é mudar sua forma de pensar. Se você é como a maioria das pessoas, você cresceu com a programação de que precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro. No entanto, é muito provável que não tenham lhe dito que é igualmente importante fazer com que seu dinheiro trabalhe muito para você. Não há dúvida sobre isso. É importante trabalhar muito, mas isso sozinho nunca o tornará rico. Olhe para o mundo real. Existem milhões, bilhões de pessoas que se escravizam, trabalhando o dia inteiro e até mesmo a noite toda. Elas são ricas? Claro que não. Para construir sua riqueza, você deve mudar sua forma de pensar. Há um ditado que diz trabalho de um dólar por pagamento de um dólar. Não há nada de errado com esse ditado, exceto que esqueceram de nos dizer o que fazer com esse pagamento de um dólar. Saber o que fazer com esse dólar é o que permite que você passe do trabalho árduo para o trabalho inteligente. Em outras palavras, antes de pegar o que sobra do seu salário e gastá-lo, você deve assumir um compromisso mais importante, que deve se tornar um fundo para seus objetivos financeiros mais importantes. Pode ser para iniciar seu próprio negócio ou investir para obter renda passiva duradoura. Número 2. Aprecie cada ciclo da sua vida. O empreendedor chinês recomenda aceitar a situação de cada um, seja boa ou seja ruim. Adquirir um negócio com esforço não é algo do que devemos nos sentir envergonhados, mas sim algo em que começamos praticamente sem nada e trabalhamos duro para conquistar algo por nós mesmos. É a maneira como deve ser feito. Quando o sucesso finalmente bate à sua porta, seu conselho é aproveitar isso, assim como enfrentar os desafios. Número 3. Inspire a grandeza nos outros. Um líder inspira outros a serem grandes. Um chefe domina seus subordinados e os faz se sentirem pequenos. Você é o chefe e é quem decide como liderar os outros. Mas se você quer uma equipe fantástica, deve fazer com que eles queiram te seguir. Você deve incentivar sua equipe a superar seus limites e ser decisivo. Número 4. Não deixe que o ego te limite. Você não pode permitir que o ego e o dinheiro determinem quem você é. Essa regra de ouro se aplica a todos, mesmo que você sinta que não tem nada de valor para oferecer. Experimente diferentes tipos de ocupações, desde as mais estranhas até as práticas e o voluntariado. É assim que você ganha a experiência. Sim, algumas pessoas podem se aproveitar de você, mas isso faz parte do processo de aprendizagem. Quando o seu negócio ganhar força, é hora de deixar que outros façam coisas por você. Não analise demais suas motivações. Apenas aproveite os presentes e favores. No entanto, tome cuidado para não permitir que outros se aproveitem de você. Número 5. Crie sua rede de contatos. Esse magnata é reconhecido por recomendar expandir sua rede de contatos convidando as pessoas para almoçar. O café já se tornou clichê. Opte pelo almoço ou jantar e sempre pague a conta. Não é necessário escolher lugares glamourosos, mas é importante ser seletivo com as pessoas que você convida. Escolha pessoas com mais experiência e sonhos maiores que os seus. Pessoas das quais você possa aprender. Como mencionamos no início do vídeo, destine um valor a cada mês apenas para isso. Em um ano, você terá uma rede valiosa em termos de conexões, apoio, conhecimento e oportunidades. Número 6. Aprenda a ser um bom vendedor. Muitos dos multimilionários de hoje tiveram em algum momento um emprego de vendas. Não estudar vendas limita seu potencial. E você nem sabe disso. Saber vender abrirá portas que você nem imaginava que existiam. Coisas que você só alcançará se souber persuadir os outros a acreditar em sua visão. Número 7. Ajude os outros e estabeleça-se como mentor. Li Ka-Shing incentiva jovens empreendedores a obter experiência de primeira mão através de mentores. Do contrário, suas empresas não resistiriam ao teste do tempo. Os profissionais autônomos, proprietários de pequenas empresas e até mesmo os multimilionários precisam de ajuda. Aproveite essa oportunidade para ser voluntário em tempo parcial ou participar de projetos menores. Dessa forma, você aprenderá gratuitamente como uma empresa funciona por dentro. Em conclusão, você pode escolher ser pobre ou ser rico. Mas não pode ter as duas coisas. Ir retirando significa manter suas antigas formas de pensar e ser, que infelizmente são as culpadas da situação em que você se encontra agora. Essa filosofia também é válida para a felicidade, no sentido de que você pode ir tirando ou pode ser feliz. Se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará obtendo o que sempre obteve? Você já conhece suas formas. O que você precisa é conhecer algumas novas formas. Você pode julgar ou aplicar essa informação em sua vida. Depende de você. Você pode continuar com a mesma programação mental de pobreza ou pode escolher abrir sua mente para novas ideias. Esperamos que essa informação seja útil para a sua vida. Deixe um comentário contando o que você acha e o que você aplicará com base neste vídeo. Não esqueça de compartilhar com o maior número de pessoas e se inscrever no canal, caso ainda não o tenha feito. Obrigado e até o próximo vídeo.